Opa, tudo bem? Vamos lá! Hoje a gente vai colocar Vue.js no nosso jogo da forca. Então, vamos lá! Vue.js. Eu gosto de Vue.js, você já percebeu, não é? Eu tenho usado Vue mesmo em coisas simples, no lugar de jQuery, não é? Coisa muito simples, no lugar de jQuery eu tenho simplesmente usado nada, né? Só JavaScript e pronto. Mas tem umas coisas tão legais aqui, cara. Vamos lá, olha só. Instalação. Pego um script aqui. Coloca o script aqui. E aí, em volta do meu SVG, eu vou criar um Give. Cujo ID é forca. O SVG vai ficar dentro desse Give. E aí, aqui, a gente vai criar app, que é uma NewView. e o elemento é forca. Em data, a gente tem erros, que vai começar sendo zero. Muito bom, muito bom. Agora aqui, olha só, ao invés de eu usar o JavaScript, esconder e tal, eu vou fazer assim, olha só. Vif Erros maior que zero. Então, a cabeça vai aparecer se o placar for maior que zero. O corpo vai aparecer se o placar for maior que um. O braço esquerdo, se for maior que dois. três. O braço direito, se for maior que três. A perna direita, se for maior que quatro. E a perna esquerda, se for maior que cinco. Então, olha lá, não temos nada lá, né? Erros é zero. Então, app.erros igual a um. Ah, temos uma cabeça. Erros igual a dois. Temos um corpo. E tá lá, ok? Morreu enforcado o cidadão. Tem gente que faz, é uma brincadeira e tal, que a cabeça tem que ser por último, né? Não sei se você já viu isso. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar a ordem aqui. A cabeça só se for maior que cinco. E aí, a gente vai fazer o corpo aparecer primeiro. Depois, uma perna. Depois, os dois braços. Depois, a outra perna. Vamos ver. O corpo. Uma perna. E, por fim, a cabeça. Legal? Então, se você gosta de brincar desse jeito aí, é só trocar a ordem. Não tem segredo. Legal? Bom, muito bem. Temos aqui, agora, o nosso tabuleiro, né? O nosso desenho da forca. E o jogo da forca, além disso, além de ter esse desenho, ele tem o que mais? Ele tem aqui embaixo a palavra para você adivinhar. Legal? Ou aqui do lado, né? Aqui embaixo ou aqui do lado. Tem a palavra para você adivinhar. Então, aqui eu vou fazer assim, olha só. Palavra é igual a palavra. Desse jeito, ok? E aqui a gente vai fazer um give. Cujo class é palavra. E dentro dele um give. V for letra em palavra. Será que funciona? Nunca tentei assim. Ah, funciona. Olha lá, que legal. Muito bom, muito bom. Então, aqui a gente vai colocar só um espaço em branco. e agora um pouco de CSS. Palavra give. Display inline block. Weak. Weak. 50 pixels. Height. 50 pixels. Height. Border bottom. 2px. Solid black. Margin right. 5 pixels. Olha lá, as letras apareceram ali. 5 pixels. 5 pixels eu achei pouco. Na verdade, é legal que tenha espaço entre as letras. Aí, confundir menos, né? Fica melhor assim. A altura deve ser ligeiramente maior que a largura. Eu acho. Se eu puser line height, o texto, quando tiver texto, vai aparecer bem no meio. Isso já resolve o problema aqui do texto. E aí, a gente vai fazer text align center. E aí, vamos fazer assim, olha só. Aqui, for letra em palavra, ao invés de um nbsp, a gente vai colocar letra. Só pra gente ver, quando a pessoa for descobrindo, como vai aparecer. Olha lá, que legal. Então, vamos formatar um pouco mais aqui agora, olha só. Font size, 40 pixels. Font family, Arial Sunserif. E é text transform, capitalize, uppercase? Sei lá. Vamos ver. Acho que é isso. Isso aí. Muito bom. Tá lá a palavra. Tendo aparecido. Entendeu? Então, fizemos aqui HTML e CSS pra colocar essa palavra aqui embaixo. A gente escreveu bem pouco CSS, na verdade. Muito bom. Tem que ter também um placar dos erros aqui. Das letras erradas, né? Então, aqui a gente vai fazer assim, olha só. Letra em erradas. Letra em erradas. E aí, aqui eu vou colocar a letra. Então, o cidadão vai errar e a gente vai colocar as letras erradas numa variável aqui, que vai aparecer aqui e vamos formatar também. Erradas. Erradas. Aqui lá não é livre, é spam, né? fonte family, ar real, sin serif, font size, 40px, opa. Aqui é um ponto e vírgula. Color red. Não é isso? Ah, não? Então, eu coloquei a classe erros e a variável chama erradas. Isso aqui vai dar confusão. Eu errei agora e vou continuar errando para o resto da vida. Enquanto eu não escrevi código por esse caminho tortoso, vamos consertar, né? Está aí. Muito bom. Text transform uppercase. Ali embaixo vai aparecendo aquilo que eu errei, cada erro que eu tiver. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou eliminar aquela variável erros. Essa aqui, está vendo? Aqui a gente vai fazer assim. Eu vou substituir erros, sinal de maior, por erradas, ponto length, sinal de maior. Olha lá, então, olha só. Já errei 5, já apareceu 5 ali. Aqui. Vou começar com ele vazio. E aí, aqui a gente faz assim, olha só. Erradas mais igual a W. Opa, é app.erradas, desculpa. Está lá, apareceu o W aqui embaixo e apareceu o corpo do boneco. Mais igual a O. Apareceu o O lá embaixo e a perna do cidadão. E assim por diante. Morreu. Está aí, está funcionando, legal? Quer dizer, viu ajuda para caramba, gente. A gente não precisou escrever uma função ainda, está vendo? Claro, as funções vão vir na lógica do negócio. Então, agora eu preciso sorquiar uma palavra, ler o teclado do cidadão, pegar a letra dele, ele ver se tem na palavra e faz aparecer e tal. Mas o vínculo entre essas variáveis e o front-end, o Vue cuida para a gente de um jeito maravilhoso. Você está vendo aí, né? O front-end está praticamente pronto e a gente não precisou escrever uma função. É muito pouco JavaScript aqui. Tem, sei lá, oito linhas de JavaScript. Esse é um dos motivos pelos quais eu sou fã desse modelo de interfaces reativas, tá? E especificamente do Vue, simplesmente por ser simples de escrever, por ser fácil de escrever, legal? O que você está achando, hein? Está gostando? Deixa o joinha aí para a gente saber que você está gostando, tá? Semana que vem a gente vai de fato sortear a palavra, ler o teclado, vai começar a dar corpo para esse jogo da forca aqui. Vamos fazer ele funcionar, legal? Ah, sim, eu queria lembrar você do Campus Online, tá? Campus Online é o seguinte, a gente está vendo aqui uma aplicação construída com Vue.js e exatamente agora a gente está publicando lá no Campus Online um curso, que é um curso de PWA. Então, se você gosta de JavaScript, se você gosta de front-end, você tem que dar uma olhada lá no Campus Online. Tem um curso de PWA lá que a gente está publicando agora e tem muito mais conteúdo lá. Python, JavaScript, PHP, Linux, um monte de coisa lá para você. Se você é programador hoje, trabalha com o web, tem conteúdo novo todo mês, tá? Mas aproveita agora, que está sendo publicado lá o curso de PWA, você vai gostar, você vai achar interessante, legal? A gente vai deixar o endereço aqui na descrição, mas é bem facinho, campus.vizie.com.br. Você não vai se arrepender. Valeu! E aí E aí E aí E aí